C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o-o som da favela Respeita o homem, porra! Ele vem no beat É cabolado, só um maluco Esses são os caras da rua, hein? Respeita e abaixa a cabeça, hein? Do trajado da Suê, calçado da Mizuno Uma pistola na cintura, incomodo todo mundo As cocotas ficam loucas quando chego na festinha Depois toma Scooby de prabiscar a bucetinha Depois toma Scooby de prabiscar a bucetinha Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocó Vai cocota, cocota, vai cocota, cocó Passa caralho, piscar na buceta Pus quebrada que tá de pistão Passa caralho, piscar na buceta Pus quebrada que tá de pistão Vai cocota, vai cocota, vai cocota Passa caralho, piscar na buceta Pus quebrada que tá de pistão Passa caralho, piscar na buceta Pus quebrada que tá de pistão Passa caralho, piscar na buceta Se ele é no beat, o melhor que tá tendo Respeito homem, porra Bra, bra, brabo demais Do trajado da Siway, calçado da Mizu Numa pistola na cintura, incomodo todo mundo As cocotas ficam loucas quando chego na festinha Depois toma Scooby-D pra piscar a bucetinha Depois toma Scooby-D pra piscar a bucetinha Então passa só rando, jogando na tropa Se tu não sorra, desincosta a cocota Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Possa caralho pisca na buceta Kos quebrada que tá de pistola Possa caralho pisca na buceta Kos quebrada que tá de pistola Gossa caralho, bisca não, você tá fisca, é pra da guitarra e fisca Se ele no beat, o melhor que tá tendo Brabo demais, ele respeite Ele bebe o beat Respeita, abaixa a cabeça, hein, só tem duas opções Canal, o som da favela O som da favela